O que aconteceu? A Paola teve uma exacerbação de asma pela primeira vez que ela teve o episódio. E foi um negócio que ela só está viva hoje porque, graças a Deus, eu estudo medicina. Só por isso. Quando eu... A minha esposa falou que ela tinha dormido. Eu falei assim, não é possível. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque ela não vai... Minha filha dormindo. A gente estava assando churrasco. A piscina estava enchendo. Porque eu tinha comprado uma piscina dessa de 6.500 litros. A piscina estava enchendo. O churrasco estava sendo assado. A minha mãe estava em casa. Minha irmã estava em casa. Meu irmão em casa. E a minha sobrinha, que a minha filha ama em casa. Minha sobrinha e o meu filho estão pulando em cima da cama que a Paola está. E ela não está pulando junto. Está dormindo. E dormiu assim, em dois minutos. Algo está errado. Eu larguei a churrasqueira. Eu saltei a janela. Quando eu entro, eu olho para a minha filha. Eu falei, Paola, Paola. Ela estava dormindo. E eu falei, emergência. A Paola estava com o padrão respiratório completamente alterado. A criança, ela nasce com o padrão abdominal respiratório. Ali, por volta de 2 para 3 anos, o padrão fica tóraco abdominal. Que, na verdade, é um erro de nomenclatura. No meu ponto de vista, é um erro de nomenclatura. Deveria ser abdômeno torácico. Porque está migrando daqui para cá. Mas a literatura chama de tóraco abdominal. E, já na idade da Paola, para frente, ali para cima, é padrão torácico. Então, nós respiramos assim, né? A gente enche a caixa torácica. O diafragma sobe, contrai. Relaxa o diafragma. E aí, o pulmão esvazia. O bebezinho é só na barriga. O bebê na barriga. Depois, 2, 3 anos, os dois. Na idade dela, já estava torácica. Aí, eu chego lá. Minha filha está dormindo na minha cama. Eu olho. Ela está com o padrão abdominal de respiração. O abdômen sobe e desce. Sobe e desce. Aí, eu olho. A Paola está com o que, na medicina, nós chamamos que é tiragem de fúrculas. Ou retração de fúrculas, aliás. Isso aqui, ó. Não dá porque eu estou de gravata. Esse furo. Passa a mão aqui um pouco para baixo. Isso aí. Mais para baixo. Está vendo? Esse furo aí, ó. Isso. Esse furo aí. Está em cima do manubrio. No manubrio, que é o osso que está aqui à frente do mediastino, que é onde vai ficar o coração, o manubrio, o externo, que é o osso, ele tem o manubrio, o corpo do externo e o processo chifóide, que é no final. Então, em cima do manubrio, tem uma incisura chamada de incisura jugular, que é bem essa parte aqui, ó. Que vai... Não tem nada aqui. Aqui tem o osso, né? E aqui para frente tem a chamada fúrcula, né? A Paola está com retração de fúrcula. A fúrcula, ela está no processo de inspiração, está entrando tudo, está fazendo um buraco aqui. Padrão abdominal de respiração, retração de fúrcula e eu olho também, ela estava com toda a musculatura acessória sendo usada no processo de respiração. ou seja, ela estava com a chamada tiragem intercostal, os músculos intercostais entre as costelas dela estavam ajudando na expansão da caixa torácica para que o pulmão enchesse e ela estava também com tiragem subcostal. Ou seja, ela estava, assim, num processo de... Custando a respirar. Ela, exatamente. Ela estava... O corpo estava respirando para ela, né? O pulmão estava fazendo... Com dificuldade. Aí eu... Só que ela ainda estava com um batimento de asa de nariz um pouco mais discreto do que mais à frente ficou. E aí eu olhei e não tinha o oxímetro em casa. Eu falei com a minha esposa, vamos para a emergência porque ela está mal. Aí fomos para a emergência, chegou lá, de fato ela estava mal, mas deram para ela o salbutamol e pediram a radiografia. A radiografia veio limpa e tal, o médico passou as sessões lá de saúde, a mal liberou a filha. Eu concordo com a conduta do médico de ter liberado. Eu concordo. Por quê? Porque o hospital faz mal, gente. A gente sabe disso. O hospital é para o paciente sair rápido, não é para ficar. Então, se o paciente teve sinais de melhora, libera o paciente mesmo. E criança melhora rápido. Melhora e dá o sinal. Como que a criança deu o sinal que melhorou, voltou a fazer, a brincar, a correr, melhorou. Então, depois que ela tomou o salbutamol, a sessão lá, ela ficou bem. Inclusive, a Paula mandou para mim a foto, porque eu fiquei esperando a recepção e a Paula entrou com ela. E ela mandou a foto, ela estava até fazendo pose na frente, falei, não, está boa. Recebeu alto. Ele errou quando ele não fez o essencial que o médico tem que fazer ao liberar um paciente. Ele tem que falar o seguinte, a qualquer sinal de alarme, retorne. E os sinais de alarme são esses, esses, esses e isso. Ele liberou a Paula sem falar nada. Então, a Paula foi para casa achando o seguinte, minha filha está boa, né? A Paula tem obrigação de ser esposa de um acadêmico de medicina? Não. A Paula poderia ser uma pessoa leiga comum. Ela saiu, que bom, tudo está resolvido, não preciso me preocupar mais. Vou dar a próxima sessão de bombinha, 4 horas da manhã. Tá bom, o médico viu ela, está tudo certo, pulmão está limpo, está ok. Só que, pela graça de Deus, a minha filha é filha de um acadêmico de medicina estudioso, porque eu estudo. Eu não estou lá na faculdade para brincar, eu estudo. E aí, ok, chegamos à nossa casa. Não, aí passei na farmácia, comprei o salbutamol que daria e tal. Então, fomos para casa. E aí, cheguei, então, à minha casa mais ou menos 1 da manhã. Falei assim, não, não vou deixá-la dormir no quarto hoje. Vou colocá-la para dormir aqui, porque aí qualquer coisa a gente observa. Qual que vai ser o próximo horário do jato? Ah, 4 da manhã. Ok, aí, minha filha está dormindo assim, eu vou tomar banho, salvo engano. Quando eu retorno, eu olho para ela e me engano está. Cris de novo. Pior do que estava antes, que agora também estavam batendo as asas no nariz muito. Tudo aquilo de novo. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu falei com a Paula assim, Paula, vou adiantar o salbutamol. Era para dar 4 da manhã, então, eu dei 1,5, 2 horas da manhã. Dei o salbutamol e falei assim, então, vou à farmácia comprar um oxímetro. Ok, quando eu chego... Aí, ela tomou o salbutamol, fui à farmácia e comprei o oxímetro. Quando eu chego, não melhorou a crise. Ela estava com esforço ainda. Ok. Peguei o meu esteto. Quando eu pego o estetoscópio e faço a ausculta dela... Gente, eu nunca ouvi nada igual. Nem nas simulações da PUC. Por quê? Porque na simulação, nas aulas de simulações de ausculta pulmonar, eles colocam bonecos e eles aumentam o som. Porque é para o aluno escutar melhor. Nem nas simulações eu nunca auscutei algo como eu auscutei no pulmão da Paula em ápice e bases pulmonares de ambos os pulmões. Pulmão direito e pulmão esquerdo em ápice e em base pulmonar, sibilos na inspiração e na expiração. O padrão... O que são esses sibilos? Exatamente. O que é sibilo? Como que a gente respira? Então, o ar, ele entra, aqui ele vai por... Vamos chamar tubos, né? Como se fossem tubos. Traqueia, bronques, bronquilos. Chega lá no alvéolo. Então, é tubo. É como se fossem um encanamento aqui dentro. Esse bronquio ou bronquíolo, se ele estiver num processo inflamatório, ele faz o quê? Às vezes, ele... Constrinde. Exatamente. Então, ele fica constrito. A chamada broncoconstrição. Se ele diminui o calibre aqui, né? Então, a luz dele diminui, o ar tem mais dificuldade pra passar, né? Tendo mais dificuldade do ar pra passar, chega menos ar aos pulmões pra hematose acontecer. Então, insuficiência respiratória, hipócrita, por hipócrita e tal, isso pode ser pra morrer. Você põe o ouvido ali e a parada vira um apito no... Exato. Porque, olha só. Tem isso. Por que que tá dando esse som aqui, ó? Por quê? Porque eu... Exatamente. Eu tô soprando e tem... Exato. Na passagem do ar, dá. Geralmente, geralmente, na maioria das vezes, a asma, ela gera um sibilo na expiração. Então, na hora que você inspira, geralmente, né? Não dá o som. Mas na hora que expira, aí dá o... Exatamente, você escuta o apito. Ela estava na ins e na ex. Então, tanto na hora que puxava, quanto na hora que eu tava lá. E eu nunca vi nada... Tudo fechado mesmo. Botei, 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 que apareci, gente. Aí eu pego o oxímetro, que eu tinha acabado de comprar. Minha filha tava saturando 87, 88. Isso aí, pra quem tá nos assistindo e não faz ideia, é o seguinte. Diz o protocolo da Sociedade Brasileira de Pneumologia Pediátrica, que abaixo de 90 já é um desindicativo de insuficiência respiratória. Não, não precisa intubar, nesse caso, ainda. Intubação pode ser um mecanismo lá na frente, mas precisa de oxigenoterapia. Eu, agora, se você botar um oxímetro na minha mão, provavelmente eu tô saturando 99, 98, 99, por aí. 100% ninguém satura. Se for 100% é erro de medição. É, porque pela fisiologia, né? Não tem como se saturar 100%. Mas, 99, 98, uma criança, depois de uma crise asmática, por exemplo, talvez ali eu esperasse 96, 97, ela tava 87, ou seja, emergência. E aí eu voltei, eu falei com a minha esposa, vamos voltar agora pra emergência, só que dessa vez quem vai entrar vai ser eu. Eu vou entrar. E aí eu entrei, já na recepção, no acolhimento, né? Classificação de risco, consultório. Chego no consultório, mesmo médico. Aí ele, mas eu atendi, ela saiu boa. Falei, pois é, doutor. Tá acontecendo isso, 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 isso. Expliquei pra ele com os devidos termos técnicos, né? Que tava acontecendo na minha filha. Ele bota ela aqui. Quando ele bota, não sei o quê. É, vai ter que ir pro oxigênio. Então ela teve que ir pro oxigênio, ficou quatro dias, seis dias internada lá no hospital de Betim, né? Na Unimed Betim. E, assim, eu só, ela só está viva hoje pelo que aconteceu porque eu sou acadêmico de medicina. Qual que era o diagnóstico mesmo? Era o quê? De asma? Asma. Ela teve uma exacerbação de asma. Isso é normal em crianças, assim? Não, asma em crianças é frequente, né? Só que chegar a esse ponto é uma situação de emergência, né? A gente suspeita que isso tenha acontecido com ela porque ela teve contato com aerossol de tinta de cabelo. Essas que pintam cabelo, né? Ficavam o negócio. A gente suspeita isso. Mas a dela foi muito severa. E acontece o seguinte, vamos pensar aqui, ó. Na primeira vez já, se eu não fosse um acadêmico e não conhecesse, eu ia deixá-la dormir. E aí, quais eram as consequências disso? E aí, quais eram as consequências? Vamos lá. Como que nós nos mantemos vivos? As células mantêm vivas? Nós precisamos, essencialmente, de glicose e oxigênio. Né? Nossos neurônios, aí tem glicose e oxigênio. Oxigênio é essencial para o funcionamento de todas as células. Se não tiver oxigênio, o que vai acontecer? Essa célula vai morrer. Ela vai ter uma necrose por hipóxia. Ela vai morrer. Certo? Como que o oxigênio chega às células? O oxigênio entra pelo aparelho respiratório, nos pulmões, lá nos capilares mais finos, existe a hematose, a troca gasosa. Então, bota oxigênio na corrente sanguínea, pega o gás carbônico da corrente sanguínea e aí esse oxigênio chega a todas as células do corpo. Se você está em um processo de insuficiência respiratória, o que está acontecendo? Não está chegando oxigênio suficiente. O que vai acontecer? Você vai entrar em choque e vai parar. Você vai ter uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Agora imagina eu assando o churrasco, todo mundo da família tranquilo, achando que a menina está dormindo só. A gente poderia voltar lá. Se Deus não tivesse me orientado a saltar a janela e reconhecer os padrões, minha filha poderia ter isso. Mas, tá, então não, nessa primeira vamos pensar assim, não, resolvemos, fomos, levamos à emergência. Na segunda, pior ainda, porque depois que saímos, fomos liberados e fomos para casa sem a orientação médica do sinal de alarme, qual que é o comum, gente? O que um pai naturalmente faria? Ele faria assim, não, a gente acabou de voltar do médico, deve ser normal. Vamos deitar. O próximo episódio, o próximo salbutamol vai ser 4 horas da manhã. Ah, não, deve ser normal isso aí. Que pai que tem um estetoscópio em casa, vai para auscultar a sua filha? Que pai que vai olhar e vai reconhecer os padrões respiratórios diferenciados? Que pai que vai botar um oxímetro? Nem todos. Então dormiria, entende? Então eu falo assim, ela está viva hoje por causa, graças a Deus, porque ela tem um pai que soube reconhecer os padrões. Nossa.